A higienização do pênis deve ser feita utilizando água e sabonete neutro. Você deve lavar toda a haste peniana, puxar gentilmente a pele que recobre a cabeça do pênis, lavar toda a área, dando atenção principal às áreas que são cobertas pela pele. Esse procedimento deve ser repetido diariamente, sempre que tomar banho e logo após as relações sexuais. Lembrando que logo após a higienização é muito importante você secar. Fazendo isso você diminui a umidade e impede a proliferação de fungos que podem causar irritação e coceira. Aqueles pacientes mais idosos que após urinar sempre caem umas gotinhas de urina, essas gotinhas também devem ser limpas. Adquirindo esses hábitos de extrema importância, você vai dar um passo importante na prevenção do câncer de pênis. Infelizmente é uma doença que ainda acomete muita população brasileira e está associada em grande parte a essa falta de hábitos de higiene. Lembre-se, cuide do seu pênis, você só tem um.